Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Kung Fu Rabbids! No episódio de hoje a gente vai para a fase 11 Nenhum animal foi mal tratado durante o desenvolvimento desse jogo Opa, então vamos lá, vamos né? Tem uns monstrinhos aqui, eita, morri! Malditas sombras, irmão! O que? Achei que eu ia bater nele, peguei por trás Calma então, temos que ter calma Vocês não me pegam Vou pular para cá Hummm Não! Au, caí Eu estava rindo também, cara, porque eu tive que cair? Uhuuu! Pulei! Uhuuu! Ah! Oh! Ah, então já foi Ah, sai daqui! Ah, me matei! Ah, peraí que vamos conseguir dessa vez Sem se afobar Sem se afobar Era para pular, né meu caro? Oh! Sério, como que eu sou? Ah, sai daqui, seu Sua sombra Sua sombra é maligna Maldita sombra! Uhuuu! Toma! Vai pular, meu filho Tô lá que nem um rato Tô lá que nem um rato Peraí Pronto, matei 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 o desgraçado Garoço! Salvei! Uhuuu! Salvei! A morte que vem do céu Está disponível agora Do... Do... Ok Mais de 20 vezes no mesmo nível Uhuuu! Ok, né? Todos os inimigos têm um Voltei E vamos continuando aqui Uhuuu! Eu tenho que atirar nas costas do inimigo, né? Não! Morri! Ah! É difícil de pular Ok, não cai Opa Me levei daquele lugar, hein? Não cai, por favor Não! Eu quase lá Uhuuu! Uhuuu! Pegamos! Essa foi até fácil! Não tinha inimigo Então foi fácil, né? Se eu tivesse inimigo Então... Acabou de desbloquear o nível Bônus! Vou até a caverna Para enfrentar Esse novo desafio Ah... Preciso... Vamos ver aqui Vamos descer por aqui Pular! Ok... Tem que salvar o coelhinho É... O coelhinho Espero que eu não seja tão difícil Espero que eu não seja tão difícil Uhuuu! Olha só! Ok... Eu errei Ah, maldito! Caí sem querer Peguei! Eee... Perigoso, hein? Caí fora! Ah! Ah! Quase que eu caí Ai, calma, calma! Não! Ah, maldito! Sombra! Olha a sombra! Ah, maldito! Esquece! Aí... Pensa! Ai... Cuidado! Ah! Socorro! Aaah! Cai de novo! Vamos! Ah! Ah! Que facidinha... Mas... Difícil, hein? Vamos! Ok... Não! Cai! Maldita! Escorreguei! A casca de banana! Ah! Pronto, consegui! Ah! Bom, matei o bicho. Pelo menos me levei de um perigo iminente. Pular! Pular! Espera! Pula! Pula! Calma! Espera! Pula! Não, não vai pular não. Estava conseguindo tudo de boa. Por que tinha que ter uma sombra lá naquele lugar? Já é chato! Sombra é chata! Agora eu consigo. Boa! Sobe, meu filho! Pula! 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 Minhas costas! Uf! Ok, beleza! Fique parado! Boa! 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 Doas! Boa! Boa! Não! O que eu fiz? Fui burro de novo. Eu mesmo estou me sabotando nesse jogo, caramba. Estava com medinho, só isso. Não, porque eu fiquei parado. Estava com que eu peço da outra. Ah, rapaz, cai. Oh mano, nas suas costas, de novo. Ei, consegui. Consegui, matei o cara. Aê, salvei. Finalmente. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa o like e as suas favoritas. Se não esqueça, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui, tchau.